E olha, crianças de famílias de presidiários também receberam brinquedos nesse dia das crianças. Mais de 700 participaram de uma ação com brincadeiras e doações na Catedral da Universal, na Avenida Constantino Nery. O Marcos aproveitou para trazer os filhos para receber os presentes. Eu e minha esposa sempre traz eles. A minha filha, inclusive, ela já faz parte de um grupo, a UTF, entendeu? Então, muitas crianças na rua hoje em dia, muitos pais que não cuidam. A ação beneficente faz parte do projeto Universal nos Presídios. O foco do evento foram as crianças de famílias de presidiários e ex-presidiários. Nós fazemos esse trabalho do grupo Universal nos Presídios há muito tempo. Então, nesse ano, começamos, ano passado fizemos um outro evento, que foi para crianças também, para crianças filhos de ex-presidiários e presidiários do sistema prisional, privados dos pais. Então, a gente faz esse evento para beneficiar justamente essas crianças. A ação aconteceu em todos os estados. Cerca de 40 mil voluntários ajudaram no evento. Aqui em Manaus, a Mirielle foi uma delas. Desde criança eu faço parte do projeto, né? Desde quando eu conheci. E é muito edificante para mim poder fazer parte. Eu lembro muito bem dos eventos que eu fazia parte da EBI. E eu vejo assim que, com certeza, para essas crianças também, elas vão levar para toda a vida delas. Só esses pequenos momentos, né? Além dos brinquedos, também teve muita diversão. Com doces, pipoca. O Bispo de Éter conta que a ideia é trazer um pouco de alegria para as crianças que estão longe dos pais. É porque nos preocupa as crianças. E a maioria das que estão aqui estão em lares comprometidos, né? O trabalho da Unipê que é feito aqui. Unipê, para quem não sabe, é o grupo que atende aos presídios. E nos preocupa o futuro das crianças. E nos preocupa o futuro das crianças. E nos preocupa o futuro das crianças.